A gente sempre tem essa pessoa maravilhosa, cercada de amigos e que os seus 50 anos possam se multiplicar para que você possa conhecer os nossos filhos, presenciar a nossa história, continuar presenciando a nossa história. Parabéns! É isso aí, parabéns! Ah tia, uma satisfação imensa estar aqui, todos nós reunidos para como só comemorar o seu aniversário e realmente é muito importante para cada um de todos nós, da família, você e para nós é uma dádiva de Deus que for presente e serve mesmo para a construção dele em nossas vidas. Eu sou aquele materialista e preferente uma organização de que o Carlos é para que a gente dá para o próximo lugar. Nós estamos muito felizes por esse dia e exibir o que é o que é o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos muito felizes por esse dia e exibir o que é 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 o que é. E é um dia de coração, muito obrigado por assistir com você e muito obrigado por ter desistido. Deusinha, acho que o pouco que a gente falar de você, ou que nós possamos tentar imaginar, dizer uma coisa de você, é ser pouco. Porque nós amamos muito e você para nós tem sido assim, não um exemplo, mas uma companhia a ser vivida e a ser seguida. Segundo Carla Paralina, ela escreveu, deixou uma coisa muito certa, que a cara escalada que ela fazia em uma montanha, ela retirava as pedras e ia plantando flores. Que você possa, junto a gente, retirar as suas pedras de tropeços e que possamos plantar, para que nós possamos viver cada dia mais em união. Te amo na noite e um beijo muito grande para você. Comadre linda do meu coração, eu quero primeiro agradecer a Deus, parabenizar Ele, por ter colocado uma pessoa como você na nossa vida. Eu quero te agradecer de coração por você estar sempre bem presente na minha vida. E que esses ouros seus se multipliquem muito para você compartilhar junto comigo muitas felicidades que virão pela frente. Adoro você, você sabe disso. E parabéns, né? Outro beijo para você. Tchau. Pá, 50 anos. Muitas histórias. Muitas histórias boas. Que também não relatassem um depoimento rápido. Mas são 50 anos de muita paixão. E você, com certeza, é uma pessoa super merecida nessa data. Por especial, a pessoa que você é. Mil vezes, 50 beijos. E todos nós, Amílton, Rafael, Caio, César, o Murilo, todo mundo. Beijo ao cara. Te adoro. Mas já há 15 anos que a gente se conhece. Muita coisa eu aprendi com você. Muita coisa mudou. Muitas experiências que nós passamos. Muita prosperidade. Muita tristeza. Muita felicidade. Muito tempo se passou e a nossa amizade continua na mesma. E eu só tenho uma coisa para falar. Que você resume muito, né? Que eu tenho tanto para te falar. Mas com palavras não sei dizer. Com grande, com meu amor, com você. Chega. Quando eu disse, não, não, não. Deusinho, a gente quer te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom para você. Que você continue a ser essa pessoa maravilhosa que você é. Um beijo. Parabéns por completar os 50 anos. No cabeça de 30 e corpinho de 20. Tchau, tchau, tchau.